Então galera, aqui quem fala é o Gil Soares, eu tô aqui contindo os teclados, a gente tá gravando aqui o nosso primeiro CD, juntamente com o nosso amigo aqui, Vandei Produções, nosso parceiro, boy do paredão, diretamente do bado Assis, hein Gavião? Poxa Martins! Ela não larga eu e eu não largo ela, ela não larga eu e eu não largo ela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Com ela, da boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar, vai do paredão Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, ó, ó Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela O nome dela é Boy do Paredão É Boy Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Da boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela, chamo ela de pezinho Ela vem me abraçar Lucas Divulgação Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Pisa, pisa Pisa, pisa Solite nos teclados, pisa e bota na terra O inferno já chegou, mas o verão ainda está aqui A solidão aumentou, é muito ruim sem ter você aqui Eu sei tá chovendo lá fora, e chove, chuva vem molhando o chão Depois que você foi embora, bateu a seca no meu coração Sem você ele não bate não, o frio da noite aumenta quando é madrugada Mas sem você não sou nada, a cama tá vazia, coberta gelada Mas sem você não sou nada, a cama tá coberta gelada Mas sem você não sou nada, a cama tá vazia, coberta gelada Mas sem você não sou nada O inverno já chegou, mas o verão ainda está aqui A solidão aumentou, é muito ruim sem ter você aqui Eu sei tá chovendo lá fora, e chove, chuva vai molhando o chão Depois que você foi embora, bateu a seca no meu coração Sem você ele não bate não, sem você ele não bate não A parceiro vai meia, gravação Puxa mais uma, Martim É sempre o vaqueiro O vaqueiro é o homem que não bate nada, nada pra ninguém É o homem liderado, é o homem liderado Gosta de fazer toadas e só lhe convém Vaqueiro foi criado lá no matéu, é o homem sofredor Mas não troca seu destino nem por um doutor Ele gosta do que faz e sabe o que quer Gado, cavalo, cachaça e mulher É isso que ele faz, é isso que ele quer Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher É isso que ele faz, é isso que ele quer O vaqueiro é o homem que não bate pouco, nada pra ninguém É o homem liderado, é o jeito do bem Gosta de fazer toadas e só lhe convém Vaqueiro foi criado lá no matéu, é o homem sofredor Mas não troca seu destino nem por um doutor Ele gosta do que faz e sabe o que quer Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher É isso que ele faz, é isso que ele quer Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher É isso que ele faz, é isso que ele quer E os parceiros do Carapim Estão fora da gente, eles são presos Chico, raparinha E o parceiro do Carapim E o parceiro do Carapim Olha, chegou sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou te levar novinha pra curtir meu pancadrão Final de semana me encontro com a vozada Escutando o GT, tem que respeitar a pancada Eu me amarro do seu jeito, vou descendo até o chão O que você tá querendo é curtir meu pancadrão Novinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Curtindo o meu paredão Novinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando o pai do paredão Olha, chegou sexta-feira, eu vou ligar meu paredão Vou te levar novinha pra curtir meu pancadrão Todo final de semana me encontro com a vozada Escutando o GT, tem que respeitar a pancada E eu me amarro do seu jeito, vou descendo até o chão O que você tá querendo é curtir meu pancadrão Tchutchuca, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Curtindo o meu paredão Tchutchuca, vem fazer amor Entra aqui no paredão E agora faz o gemidão Curtindo o meu paredão O nome dele é Júnior Pê JP Produção Puxa mais um, vai Eu disse, ela pensou que ia me enganar Carinha é santa, arrecatada e do lar Mas se deu mal Comigo não rolou Da escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou seu pai Não vou te bancar E amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas já pode ir Se der saudades Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas já pode ir Se der saudades Eu volto aqui Eu disse, ela pensou que ia me enganar Carinha é santa, arrecatada e do lar Mas se deu mal Comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou seu pai Não vou te bancar E amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas já pode ir Se der saudades Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber te esperando lá fora Foi um prazer, mas já pode ir Se der saudades Eu ligo pra ti Meu parceiro tudo é vitalino Meu parceiro de liagem Chama na pisada Puxa mais um, Martins Você morava no meu coração O tempo todo a chove estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que quer e vier Você foi esvejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi da minha vida A pior E que linda Você foi da minha vida A pior Papariga Você morava no meu coração O tempo todo a chove estava em suas mãos Vai entrar e sair quando quiser E fazer o que quer e vier E fazer o que quer e vier Você foi esvejada do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi da minha vida A pior A pior E que linda E que linda Você foi da minha vida A pior E que linda Mas eu gosto é de você E que linda E que linda E vai morar no beco da decepção Aquele pão, aquele pão Os pinhaço do véi, quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaço do véi, começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhaço do véi, começou a endurecer Os pinhaço do véi, quebrou 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 Olha o relinho no meio do salão Uma novinha desceu até o chão Uma tragédia bem aconteceu O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o relinho no meio do salão Uma novinha desceu até o chão Uma tragédia bem aconteceu O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi quebrou O espinhaço do véi O espinhaço do véi O véi tá bom O véi tá bom O espinhaço do véi Quebrou O espinhaço do véi Quebrou os vinhaço do bem, quebrou os vinhaço do bem, quebrou Puxa mais uma É boi! O paredão ligado, caminhão de cerveja, mulher dançando, solta, caçou, bate na mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja, mulher dançando, solta, caçou, bate na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado, na minha fazenda tem mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado, na minha fazenda tem mais de um milhão de gado Tá, 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 estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Chama na pisar O meu paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando soltar, garçom bate na mesa Meu paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando soltar, garçom bate na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda tem mais um milho legado Eu sou vaqueiro, tô estourado Eu tô tocando aqui no carião Tá estourado, vaqueiro Eu tô comprando é boi Tá estourado, vaqueiro Eu tô comprando é boi Pegar mulher dos outros e os corluíram boi Eu tô comprando é boi Pegar mulher dos outros e os corluíram boi Chama na pisar Deixa mais um E seja o sorrente nos teclados Ao vivo do Pai do Assis Chama na pisar Tente ser o seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui E falar Quando é que eu vou pegar a sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Beija lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Tô bem gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Eu só quero te amar Entre ser o seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou pegar Esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar a sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Beija lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Tô bem gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Quero te amar E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Tô bem gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Tô bem gritando te amo, te amo Samuel da Didi Bandeira maçã Bandeira maçã Chama mais um Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Em escoar que eu te trai a verdade Tá lá escrito toda a minha confissão E com a atenção Eu escrevi Cada mensagem com quem te trair E só lá no fim Você vai saber com quem me ouvir Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é beijadeiro Não desliga agora e lê o texteiro Ela tem sua boca e o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu bicho é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te traí com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Só te trocaria Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Em escoar que eu te trai a verdade Tá lá escrito toda a minha confissão E com a atenção Eu escrevi Cada mensagem com quem te trair E só lá no fim Você vai saber com quem me ouvir Eu sou louco virado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Não desliga agora e lê o texteiro Ela tem sua boca e o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu bicho é exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te traí com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Só te trocaria Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Vou ler o paredão Voe do paredão Diretamento para a música Vou ler a gravação Puxa mais um Meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra motel Tô vivendo muito louco Todo dia é tudo meu Minha mulher não aceita Mas eu tenho que amar Vendo a peso cardápio Todo dia tem que variar Meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra motel Tô vivendo muito louco Todo dia é tudo meu Minha mulher não aceita Mas não tem como a meta mesmo Tá todo dia Tem que variar Eu paguei vinte e dá novinho Moteu oitenta reais Ô carai, cê é demais Eu paguei vinte e dá novinho Moteu oitenta reais Eu paguei vinte e dá novinho Moteu oitenta reais Ô carai, cê é demais Eu paguei vinte e dá novinho Moteu oitenta reais É melhor no mar Moteu calando Assim você vai matar papai Meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra motel Tô vivendo muito louco Todo dia tô no mel Minha mulher não aceita Mas não tem como aguentar mesmo Tá todo dia Tem que variar Meu dinheiro só tá dando pra cachaça e pra motel Tô vivendo muito louco Todo dia tô no mel Minha mulher não aceita Mas não tem como aguentar mesmo Moteu oitenta reais Ô carai, cê é demais Eu paguei vinte e dá novinho Moteu oitenta reais Cê é demais Eu paguei vinte e dá novinho Moteu oitenta reais Ô carai, cê é demais Eu paguei vinte e dá novinho Moteu oitenta reais É melhor no mar Moteu calando Puxa mais um, Martinho É o novo hit do leirão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta pagar Pensadinha E o clima tá bom Tem pai de nome Quebra e prima Mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack Siroc A mulherada dançando Em cima do som Eu vou de combo de Jack Siroc A mulherada dançando Em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bombu mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bombu mexer Ei, 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 ei O Senhor Gelson E tiros teclados Finalmente, já vi É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o combo pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar quem só tinha, meu clima tá bom Mas desce, sobe, quebra e fina, mostrando seu dom Vou de combo de Jack Shirok, chandão A mulherada dançando em cima do som Vou de combo de Jack Shirok, chandão A mulherada dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater Eu quero ver o bumbum mexer Puxa mais um avanço Puxa mais um avanço Sabe que às vezes pega bem uma briguinha entre um casal A gente se afasta dois, três dias e o amor parece que ele retorna fora do normal Não é realidade, não é ficção, isso é um fato que faz bem pro coração E quando a paz igual O amor combina O amor combina o que era ontem O que era ontem, hoje é só maravilha E quando a paz igual O amor combina o que era ontem, hoje é só maravilha Sabe que às vezes pega bem uma briguinha entre um casal A gente se afasta dois, três dias e o amor A gente se afasta dois, três dias e o amor parece que ele retorna fora do normal Não é realidade, não é realidade, não é ficção, isso é um fato que faz bem pro coração E quando a paz igual E quando a paz igual O amor combina o que era ontem, hoje é só maravilha E quando a paz igual O amor combina o amor anormal Só vem depois das intrigas Só vem depois das intrigas E quando a paz igual O amor combina o que era ontem, hoje é só maravilha O amor combina o que era ontem, hoje é só maravilha A gente se afasta dois, três dias e o amor combina o que era ontem, hoje é só maravilha Lá no par do meu prazer, neném E saudade, chega de concurso aí não quer saber Se está mal tratando, se alguém vai morrer E vai se afroçando, tem um jeito que não dá nem pra perceber Saudade, é um peso grande para o coração É uma cagalha nas costas de um peão Levando uma carga que quem só suporta é o caminhão Eu tô morrendo de saudade, eu tô morrendo de saudade dela Se eu pudesse, minhas condições me desse Estaria agora em ela nos braços dela Eu tô morrendo de saudade, eu tô morrendo de saudade dela Eu não aguento viver esse pesadelo Só enquanto o outro chego lá nas costas dela E saudade, chega de concurso aí não quer saber Se está mal tratando, se alguém vai morrer E vai se afroçando, tem um jeito que não dá nem pra perceber Saudade, é um peso grande para o coração É uma cagalha nas costas de um peão Levando uma carga que quem só suporta é o caminhão Eu tô morrendo de saudade, eu tô morrendo de saudade dela Se eu pudesse, minhas condições me desse Estaria agora em ela nos braços dela Eu tô morrendo de saudade, eu tô morrendo de saudade dela Eu não aguento viver esse pesadelo Só enquanto o outro chego lá nas costas dela Meu parceiro Chico, apaguei Hoje é mais um, Martins Pisadinho Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela pensou pra mim Dudu me perguntou E aí, cê tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela pensou pra mim Dudu olhou assim E aí, cê tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe, quer mamãe? Eu mamei, foi desfeito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, quer mamãe? Eu mamei, foi desfeito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Eita, mamãe! Em nome de Lucas, divulgação Isso é Geosolite dos teclados Animando, carvinha! Puxa, magia! Planei, gravação Boa e do Parinão Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela pensou pra mim Dudu olhou assim E aí, cê tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu estava na balada com meu amigo Dudu Passou uma novinha e ela pensou pra mim Dudu pegou assim E aí, cê tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe, quer mamãe? Eu mamei, foi desfeito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, quer mamãe? Eu mamei, foi desfeito Imagina uma novinha enganinha desse jeito Ai, mamãe, quer mamãe? Eu mamei, foi desfeito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe, quer mamãe? Eu mamei, foi desfeito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Meu filho Gil Soares e Tinho nos teclados Essa daqui é pros caras aqui Fica botando senha no celular aí Simbora! Criei o aplicativo pra sentar na internet Convidei só as novinha mais top do Snapchat Vem pelo já semana o aplicativo bombou Até por telefone a gente fazia amor Criei o aplicativo pra sentar na internet Convidei só as novinha mais top do Snapchat Em menos de uma semana o aplicativo bombou Até por telefone a gente fazia amor E foi aí que começou a confusão A mulher só reclamando que eu não dava atenção E foi aí que começou a desconfiar Ela descobriu a senha do meu celular Toma e tapa na cara e toma Puxão de cabeça, olha Enquanto me batia eu entrava em desespero Toma e tapa na cara e foi aquele quebra-pau A mulher descobriu meu cabal é virtual Toma e tapa na cara e toma e puxão de cabelo Enquanto me batia eu entrava em desespero Toma e tapa na cara e foi aquele quebra-pau A mulher descobriu meu cabal é virtual Criei o aplicativo pra sentar na internet Convidei só as novinha mais top do Snapchat Em menos de uma semana o aplicativo bombou Até por telefone a gente fazia amor Criei o aplicativo pra sentar na internet Convidei só as novinha mais top do Snapchat Em menos de uma semana o aplicativo bombou Até por telefone a gente fazia amor E foi aí que começou a confusão A mulher só reclamava que eu não dava atenção E foi aí que começou a desconfiar Ela descobriu a senha Do meu celular Toma e tapa na cara e toma e puxão de cabelo Enquanto me batia eu entrava em desespero Toma e tapa na cara e foi aquele quebra-pau A mulher descobriu meu cabal é virtual Toma e tapa na cara e toma e puxão de cabelo Enquanto me batia eu entrava em desespero Toma e tapa na cara e foi aquele quebra-pau A mulher descobriu meu cabal é virtual Quem vai beber, quem quer beber Levanta a mão e grita aí Quem vai beber, tá é aqui Quem vai beber, quem vai beber Levanta a mão e grita aí Quem vai beber, tá é aqui Quem vai beber, quem vai beber Levanta a mão e grita aí Quem vai beber, tá é aqui Quem vai beber, quem vai beber Levanta a mão e grita aí Quem vai beber, tá é aqui Eu digo assim Chegou o fim de semana e eu tô doido pra curtir Tô na zoeira, tô nem aí Tome cana e tome um uísque Só presta se for assim Quem vai beber comigo, leva a mão e grita aí Chegou o fim de semana e eu tô doido pra curtir Tô na zoeira, tô nem aí Tome cana e tome um uísque Só presta se for assim Quem vai beber comigo, joga a mão e diz aí Quem vai beber, quem quer beber Levanta a mão e grita aí Quem vai beber, tá é aqui Quem vai beber, quem quer beber Levanta a mão e grita aí Quem vai beber, tá é aqui Chegou o fim de semana e eu tô doido pra curtir Tô na zoeira, tô nem aí, tome cana e tome um uísque só pra estar se for assim Quem vai beber comigo logo a mão e diz aí Chegou o fim de semana e eu tô doido pra curtir Tô na zoeira, tô nem aí, tome cana e tome um uísque só pra estar se for assim Quem vai beber comigo joga a mão e diz aí Quem vai beber, quem quer beber, levanta a mão e grita aí Quem vai beber, tá é aqui Quem vai beber, quem quer beber, levanta a mão e grita aí Quem vai beber, tá é aqui Quem vai beber, quem quer beber, levanta a mão e grita aí Quem vai beber, tá é aqui Quem vai beber, quem quer beber, levanta a mão e grita aí Quem vai beber, tá é aqui E é mulher demais, querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa a planta zoar E é mulher demais, querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa a planta zoar Não tem pra ninguém, é muita pressão A balada aqui é top, o vaqueiro é sensação Não tem pra ninguém, é muita pressão A balada aqui é top, o vaqueiro é sensação E é mulher demais, querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa a planta zoar E é mulher demais, querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa a planta zoar Gado verrando, cerveja derramando Muita alegria, festa aqui é nota mil Tá bom demais, tá retado, eu tô gostando Tô lhe falando, essa é a cara do Brasil Gado verrando, cerveja derramando Muita alegria, festa aqui é nota mil Tá bom demais, tá retado, eu tô gostando Tô lhe falando, essa é a cara do Brasil E é mulher demais, querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa a planta zoar E é mulher demais, querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz, deixa a planta zoar Que bobo foi eu, de não ter assumido a nossa relação De sempre se achar o dono da situação E dessa vez, eu tô sofrendo O que eu passei, meu ego engoliu meu coração E ela foi embora com toda razão E nesse bar, eu só lamento Mas quem sabe, eu vou ligar pra ela Se o dono do bar, traz o sonho Eu vou ligar pra ela, ela tem que me ouvir Já tô embriagado, já perdi a noção Eu vou me declarar, vou abrir meu coração Seu dono do bar, traz o sonho Se ela não voltar, o que vai ser de mim? Vou morrer de saudade Se ela disser que não, eu vou ficar nesse bar Até curar meu coração E o parceiro Lucas de vocação Vai diretamente pros seus trabalhos Se vai, meu parceiro Olha que bobo foi eu, de não ter assumido a nossa relação De sempre se achar o dono da situação E dessa vez, eu tô sofrendo O que eu passei, meu ego engoliu meu coração E ela foi embora com toda razão E nesse bar, eu só lamento Mas quer saber, eu vou ligar pra ela Se o dono do bar, acha o sonho Bota a pegada no GT que a galera quer ouvir Já tô embriagado, já perdi a noção Eu vou me declarar, vou abrir meu coração Se o dono do bar, traz mais um aí Se ela não voltar, o que vai ser de mim? Vou morrer de saudade Se ela disser que não, eu vou ficar nesse bar Tocando aqui no gavião Seja o sorite do estetado É som de qualidade com o boy paredão O parceiro Rodeiro do paredão Lucas de vocação O negra a bação Hoje eu acordei pensando no seu beijo Sonhei nas vezes fazendo amor daquele jeito E só a gente faz E só a gente faz Hoje no meu peito bateu a saudade Quando o pessoal da gente aumenta a minha vontade Preciso loucamente te encontrar Seja onde for pra gente se amar Pra gente se amar, não tem hora nem lugar Você tira minha roupa, eu tiro a sua Se o céu se for e a tempestade chegar A gente se mole faz amor na chuva Pra gente se amar, não tem hora nem lugar Você tira minha roupa, eu tiro a sua E se o céu se for e a tempestade chegar A gente se mole faz amor na chuva Hoje eu acordei pensando no seu beijo Sonhei nas vezes fazendo amor daquele jeito E só a gente faz E só a gente faz Hoje no meu peito bateu a saudade Quando o pessoal da gente aumenta a minha vontade Preciso loucamente te encontrar Seja onde for pra gente se amar Pra gente se amar, não tem hora nem lugar Você tira minha roupa, eu tiro a sua Se o céu se for e a tempestade chegar A gente se mole faz amor na chuva Pra gente se amar, não tem hora nem lugar Você tira minha roupa, eu tiro a sua Se o céu se for e a tempestade chegar A gente se mole faz amor na chuva Você é porra de qualidade Tô passando mal, as mulheres sumiram Meu dinheiro se foi Só restou na fazenda, três cabeças de boi Eu vivia gastando com mulher e cachaça Minha vida era farra, não ligava pra nada Já que eu estou falindo, eu quero aproveitar Vou vender o resto do galho e sair pra pagar Sou empresário falindo, mas eu não vou parar Posso até ficar liso, mas eu vou barriar Sou empresário falindo, eu não paro não Porque mulher e cachaça é minha diversão Sou empresário falindo, mas eu não vou parar Posso até ficar liso, mas eu vou barriar Sou empresário falindo, eu não paro não Porque mulher e cachaça é minha diversão Desilusão da vida social Minha empresa faliu, tô passando mal As mulheres subiram, meu dinheiro se foi Só restou na fazenda, dez cabeças de coio Eu vivia gastando com mulher e cachaça Minha vida era fácil, não ligava pra nada Já que eu estou falindo, eu quero aproveitar Vou vender o resto do galo e sair pra barrigar Sou empresário falindo, mas eu não vou parar Posso até ficar lis, mas eu vou parriar Sou empresário falindo, eu não paro não Porque mulher e cachaça é minha diversão Sou empresário falindo, mas eu não vou parar Posso até ficar lis, mas eu vou parriar Sou empresário falindo, eu não paro não Porque mulher e cachaça é minha diversão Sou empresário falindo, eu não paro não Porque mulher e cachaça é minha diversão Sou empresário falindo, eu não paro não Porque mulher e cachaça é minha diversão Seja o sonho te do checado Seja o sonho te do checado Eu sei, mas coloca tudo no lugar Eu sei, até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar pela estrada do arrependimento Vai chorar todo momento, mas eu já tenho tudo ensaiado pra falar Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta O parceiro Alex, material de construção Leandro hospital A volta do tempo vai girar, eu sei, mas coloca tudo no lugar Eu sei, até aquele amor que o diabo me fez chorar Vai vir e voltar, na estrada do arrependimento Vai voltar todo momento, mas eu já tenho tudo ensaiado pra falar Não me leve a mal, mas pode ir embora, meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora, e nunca mais venha bater na minha porta Não me leve a mal, mas pode ir embora, meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora, e nunca mais venha bater na minha porta Seja o Solit nos teclados, é um forró de qualidade Puxa e Martim Jão Soares e Tinho nos teclados Vou ver, produção Hoje eu caí por cachaça Campeão foi derrotado A minha vaqueira me fechou Toquei a vaquejada por cachaça Bebo, 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 bebo e essa dor não passa Depois que ela se foi, já me foi, zero foi Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Dia 19 de março Tem Fernando Pesadinha A organização Júnior Pinto Sucesso novo, vaqueira estranho Eu disse diferente, não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente, não, estranho Toda vaquejada eu ganho Meu cavalo é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Você pode olhar Minha estrada é estranha Minha roupa é estranha Minha puxada é estranha O boi vai rolar E diferente, não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente, não, estranho Toda vaquejada eu ganho Eu disse diferente, não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente, não, estranho Toda vaquejada eu ganho É um vaqueiro atualizado É, não, é um vaqueiro estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha O meu gibão é estranho Você pode olhar Meu cavalo é estranho Minha puxada é estranha Minha torreia é estranha O boi vai rolar E diferente, não, estranho E toda vaquejada eu ganho Diferente, não, estranho Toda vaquejada eu ganho Tudo é diferente, não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente, não, estranho E toda vaquejada eu ganho Agora meu parceiro Zé Mariano E abraço Pra você Sou apenas um que você é a sua vida Um caminho sem volta Um beijo sem saída Alguém que você nunca pensou em achar É, pra você Sou simplesmente um atraso em sua vida Um caminho sem volta Um beijo sem saída Alguém que você nunca pensou em amar Mas não vê que eu te amo Assim do meu jeito E se enxergar apenas meus defeitos Não ver o que aguento Só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras E fiz uma lista Pilantra, safado, covarde, egoísta Só isso que eu escuto de você Pra você Eu sou apenas um atraso em sua vida Um caminho sem volta Um beijo sem saída Alguém que você nunca pensou em achar É, pra você Sou simplesmente um atraso em sua vida Um caminho sem volta Um beijo sem saída Alguém que você nunca imaginou amar Mas não vê que eu te amo Mas não vê que eu te amo Assim do meu jeito E se enxergar apenas meus defeitos Não ver o que aguento Só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras Eu juntei todas as palavras e fiz uma lista E fiz uma lista Pilantra, safado, covarde, egoísta Só isso que eu escuto de você Mas não vê que eu te amo E se enxergar apenas meus defeitos Não ver o que aguento Só pra ficar com você Eu juntei todas as palavras e fiz uma lista Pilantra, safado, covarde, egoísta Só isso que eu escuto de você Eu juntei todas as palavras e fiz uma lista Amor, não é segredo entre a gente E o meu termino é recente Você tá no mar que ela revirou E esse sentimento pendente E esse de bagunçar a minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que nós tivéssemos no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você faça só esse favor Ainda não me chame de meu bem Ainda não me chame de bebê Era assim que ela me chamava E o apelido carioso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu bem Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Meu apelido carioso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu termino é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar o dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que nós tivéssemos no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você faça só esse favor Ainda não me chame de meu bem Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carioso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu bem Ainda não me chame pra bebê E era assim que ela me chamava E o apelido carioso é mais difícil de esquecer E o apelido carioso é mais difícil de esquecer E o apelido carioso é mais difícil de esquecer E o apelido carioso é mais difícil de esquecer Ela pensou Ela pensou Usar a roupa parecida tentou Usar o corte de cabelo tentou Vou lhe falar onde que é Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu Pra melhor te explicar A distância do quase É te pedir volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Mas ela tentou Usar a roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou lhe falar onde que é Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase brigou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu Pra melhor te explicar A distância do quase É te pedir volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Meu parceiro 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 Meu coitinho Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-malo toca no corral pesado E logo descobri quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou convidar gente, foi cair na barra Fiz garrafa de vinho, ficou mal intencionada Ela foi ao banheiro e do nada ela sumiu Quando me procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Oh, 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 oh Fui na rua dela quando o carro rebaixava O som do porta-malas já soava e se estourava E logo percebi quando ela olhou pra mim E ao voltar na rua chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na parra Desgarra atrás de mim, ficou mal intencionada Falou que o banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Do coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Do coração que é vagabundo Vagabundo Seja só de tiro esteclado Animando o galvão Meu parceiro Matheus Parcinha Veluza Distribuidora São Matheus Essa daqui é a composição de Gelsolite no estecado O nome da música é Filho do Doutor Puxa-te O nome da música é Filho do Doutor 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 Pra gente se amar Amor Tenha certeza que eu nunca vou te deixar Que eu sempre vou te esperar Você é Filho do Doutor e eu sou um vaqueiro Sei que é difícil mas eu vou lutar Pra gente ficar junto e preto o mundo inteiro Pra ter você por perto e poder te amar Você é Filho do Doutor e eu sou um vaqueiro Sei que é difícil mas eu vou lutar Pra gente ficar junto e preto o mundo inteiro Pra ter você por perto e poder te amar Uhô, paixão! Seja o sorte que você é caro Ele manda o garrinho Em nome de Lucas e o coração Você é Filho do Doutor Você é Filho do Doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como Gelsinho cantor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido Sou conhecido como Gelsinho cantor Aonde eu chego é só assédio Noite e dia No meio da putaria O vaqueiro chorou Todo arrumado com as top do meu lado Suplei boy afamado Onde eu chego tem um alô Alô, pra mim, chegou o Doutor Zim Desmantelado e raparigueirinho Alô, pra mim, chegou o Doutor Zim Alô, pra mim, chegou o Doutor Zim Alô, pra mim, chegou o Doutor Zim Sou conhecido como filho de papazinho Foi o meu pai Quem me fez assim Desmatelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como Gelsinho cantor Foi o meu pai Quem me fez assim Desmatelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como Gelsinho cantor Aonde eu chego é só a sede, noite e dia Da portaria o vaqueiro estourou Todo arrumado com as copas do meu lado Sou tempo e afamado Aonde eu chego é o alô Alô pra mim Chegou o Dodôzinho Alô pra mim Chegou o Dodôzinho Desmatelado e raparigueirinho Alô pra mim Chegou o Dodôzinho Alô pra mim Chegou o Dodôzinho Alô pra mim Chegou o Dodôzinho Sou conhecido como Fim de Papazinho Tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem pensista pra atrapalhar Tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem motivo Para atrapalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais Menina Você me chamou de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois Pra gente se amar Viver momentos bons E pensar no depois Você me chamou de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons Você pensa no depois Tá difícil pra mim amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo O nosso amor é lindo Me chamou de vagabundo Porque no meu mundo Eu quero só nós dois E vamos se amar Viver momentos bons E pensar no depois E dia 19 de março Tem Fernando Pisadinha Lá no Varandão Carlos Clube Organização de Júnior Pinto A partir de 12 horas da tarde Amor, curtir, vamos beber Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga E que vê que mais se ama Não esquece do isso E vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga E que vê que mais se ama Não esquece do isso E vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou fora da cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou fora da cama Por isso que me ama, amor Por isso que me ama, amor Quando a gente briga e um pouco ciumento E quando a gente briga E que vê que mais se ama, não esquece do isso E vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou fora da cama Por isso que me ama O parceiro Carlinhos, sexta vasca, vitória Essa música aqui é a composição de Jossori Tira os teclados O nome da música nem aceita Puxa, Martim E tudo começou numa conversa de WhatsApp Te mandei um empolho falando de amor Você me respondeu com um meme engraçado Mas o teu sorriso me enfeitiçou Eu caí nos seus encantos Eu te peço, por favor Me dê só mais uma chance Me aceita, por favor Me aceita, me aceita Com meus erros, meus defeitos, pode par Me aceita, me aceita Eu te prometo que pra sempre eu vou te amar Me aceita, me aceita Com meus erros, meus defeitos, pode par Me aceita, me aceita Eu te prometo que pra sempre eu vou te amar Puxa, Martim Puxa, Martim Tudo começou numa conversa de WhatsApp Te mandei um empolho falando de amor Você me respondeu com um meme engraçado Mas o teu sorriso me enfeitiçou Eu caí nos seus encantos Eu te peço, por favor Me dê só mais uma chance Me aceita, por favor Me aceita, me aceita Com meus erros, meus defeitos, pode par Me aceita, me aceita Eu te prometo que pra sempre eu vou te amar Me aceita, me aceita Com meus erros, meus defeitos, pode par Me aceita, me aceita Me aceita, me aceita Eu te prometo que pra sempre eu vou te amar Agradecer meu parceiro Rony do Paredão Eu te prometo que pra sempre eu vou te amar Eu te prometo que pra sempre eu vou te amar Essa mãe vive reclamando que não vai pra faculdade Na vida do cara que passa felicidade Seu pai vive brigando pra cuidar Seu pai vive brigando pra cuidar do seu futuro Não foi pra ser vaqueira que eu botei filha no mundo Mas toda sexta-feira não tem quem lhe impeça Ela vai pra vaquejada A sua vida é essa Não tem doutor de Ferrari pra ganhar seu coração Eu sou o Gil Soares tocando no gavião Louca, doida, 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 boba, queijada E ela curte uma disputa e adora uma toada Louca, doida, boba, queijada Ela curte uma disputa e adora uma toada Eita vaqueira de gato Meu parceiro Rony do Paredão Só não é bem reclamando que não vai pra faculdade Na vida do caro que tá só felicidade Se o pai vive brigando pra cuidar do seu futuro Não foi pra ser vaqueira que eu vou ter filha no mundo Mas toda sexta-feira não tem quem lhe peça Ela vai pra vaquejada que a sua vinda é essa Não tem doutor de Ferrari pra ganhar seu coração Ela só que é um vaqueiro montado com alazão Boca, doida por vaquejada E ela curte uma disputa E adora uma doada Loca, doida por vaquejada Mas ela curte uma disputa E adora uma doada Eita vaqueira de gato Em nome de Lucas Divulgações E seja o som de sentindo feclado Puxa Martim Puxa Martim Seja o som de sentindo feclado A pegada diferente Pra animar Uma festa de forró Só precisa de cachaça Mulher bonita Paredão ligado Solzão descascado Vizinho incomodado Chamando a policia Pra animar Uma festa de forró Só precisa de cachaça Mulher bonita Paredão ligado Solzão descascado Vizinho incomodado Tô chamando a polícia Chama a polícia Pra baixar o som Chama a polícia Pra baixar o som Chama a polícia Pra baixar o som Os fiziques me perdoem Mas o forró aqui tá bom Chama a polícia Pra baixar o som Chama a polícia Pra baixar o som Chama a polícia Pra baixar o som Os fiziques me perdoem Mas o forró aqui tá bom Pra animar, uma festa de forró, só precisa de cachaça Mulher bonita, paredão ligado, solzão descascado Visão incomodado, chamando a polícia Pra animar, uma festa de forró, só precisa de cachaça Mulher bonita, paredão ligado, solzão descascado Visão incomodado, chamando a polícia Chama a polícia pra baixar o som Vai do paredão tocando, todo mundo vai no som Chama a polícia pra baixar o som Chama a polícia pra baixar o som O Suzuki me perdoe, mas o forró aqui tá bom Vai, 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 Martim Traz a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber E bota a sela no cavalo Que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Vai do paredão, solta o som pra galera dançar Até o dia farrear Vai, vai, o roi, a polícia Eu digo assim Dois litros de uísque, eu tô tomando ar de caixa Desce com a cachoeira na boca da mulherada Hoje no gavião só vai rolar o desmandeiro Que o paredão ligado já é a parra do vaqueiro Dois litros de uísque, eu tô tomando ar de caixa Desce com a cachoeira na boca da mulherada No gavião só vai rolar o desmandeiro Do paredão tocando hoje é a parra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber Bota a sela no cavalo Que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr Chuchu, polo e saponeiro Que o vaqueiro quer dançar Até o dia farrear Vai dozão pro meu parceiro Felipe Feitosa do Cartoleta Carlos Pureza Meu parceiro é Delvano Barra Simbora Meu parceiro Leonardo Eu troquei meu carro no módio Me disseram que o brinque tá sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou tudo meWS Eu troquei meu carro no bote, me disseram que o bicho tá sorte Todo mundo tá sempre aqui, minha mulher mandou devolver Devolvo não, devolvo não, meu bote é conselheiro, bote é bom de opinião Devolvo não, devolvo não, meu bote é conselheiro e é sucesso do pulmão Bote amigo, me dá um doceiro, se eu bebo ou não bebo, bebo ou não bebo Bebe, bebe, bebe E as novinha vai fazer o que desce, desce E tem que respeitar o bote, ele mandou Se bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Tem que respeitar o bote, ele mandou Se bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Tem que respeitar o bote, ele mandou Se bebe, desce Seja o soritinho dos teclados, pai Eu troquei meu carro no bode, me disseram que o bicho está só Todo mundo tá sem entender, minha mulher mandou devolver Troquei meu carro no bode, me disseram que o bicho está só Todo mundo tá sem entender, minha mulher mandou devolver Devolvo não, devolvo não, meu pódio é conselheiro, pódio é bom de opinião Devolvo não, devolvo não, meu bode é conselheiro, é o boy do paredão Bode, amigo, me dá um conselho, beba ou não beba, se eu bebo ou não bebo Bebe, 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 e a sovinha vai fazer o que? Desce, desce, tem que respeitar o bode, ele mandou ser o pé Bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Tem que respeitar o bode, ele mandou ser o pé e desce, bebe, desce, bebe, desce, bebe, desce Tem que respeitar o bode, ele mandou ser o pé e desce O parceiro Rony do paredão Oh, paixão! Diretamente do dado a cis, é o sorit do estegado Por que tá me ligando? Querendo saber, onde eu vou estar? Tá me sufocando, tá me rastreando, deixa eu respirar Eu sou independente Não me devo nem satisfação Você não é minha dona Me sai da minha cola e não bruda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Chama, Martim! Chama, Martim! Chama, Martim! O parceiro Carlinhos da Sexta Básica Vitória O parceiro Pai do Paredão O que tá me ligando? Querendo saber, onde eu vou estar? Tá me sufocando, tá me rastreando, deixa eu respirar Eu sou independente Não me devo nem satisfação Você não é minha dona E sai da minha cola e não bruda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Essa daqui é a composição da dupla Não dá mosquete, truquei de mulher Puxa! Oita, porra! Sucesso! Você não quis me amar, não quis me dar amor Brincou, me perdeu Agora você vai ver o que eu tenho pra te dizer Não quero mais você Quero outra paixão Eu tô em outra, tô de boa Eu tô em outro coração Olha, eu troquei de mulher Troquei de mulher Eu tinha uma baranga, agora eu tenho um filé, segura, vai, vai Chama na pisada Boy do paridão Você não quis me amar, não quis me dar amor Brincou, me perdeu Agora você vai ver o que eu tenho pra te dizer Não quero mais você, quero outra paixão Eu tô em outra, tô de boa, no bar do Assis, no caminhão Olha, eu troquei de mulher, troquei de mulher Eu tinha uma baranga, agora eu tenho um filé Troquei de mulher, troquei de mulher Eu tinha uma baranga, agora eu tenho um filé Olha, eu troquei de mulher, troquei de mulher Eu tinha uma baranga, agora eu tenho um filé Troquei de mulher, troquei de mulher Eu tinha uma baranga, agora eu tenho um filé Segura, vai, Martinho, vai, vai, vai Pisa, pisa E bota na pegada do GT SW4, Martinho, puxa aí Mais uma composição de gel sorite nos teclados O nome da música é SW4 Eu digo assim Ela não quer andar no meu cavalo Ela só quer andar de SW4 Ela não quer andar de SW4 Ela só anda de SW4 Eu tenho um cavalo, mas ela só quer dar SW4, pai Cheguei na vaquejada com meu cavalo alazão Chamei uma gatinha, ela me disse que não Achou que eu não tinha nada Mas ela se enganou, peguei na SW4 e a novinha piru Cheguei na vaquejada com meu cavalo alazão Chamei uma novinha, ela me disse que não Achou que eu não tinha nada Mas ela se enganou, peguei na SW4 e a novinha piru Ela não quer andar no meu cavalo Ela só quer andar de SW4 Ela não quer andar no meu cavalo Ela só anda de SW4 Poxa menino! Cheguei na vaquejada com meu cavalo alazão Chamei uma gatinha, ela me disse que não Achou que eu não tinha nada Mas ela se enganou, peguei na SW4 e a novinha piru Cheguei na vaquejada com meu cavalo alazão Chamei uma novinha, ela me disse que não Achou que eu não tinha nada Mas ela se enganou, peguei na SW4 e a novinha piru Ela não quer andar no meu cavalo Ela só quer andar de SW4 Ela não quer andar no meu cavalo Ela só anda de SW4 Ela não quer andar no meu cavalo Ela só anda de SW4 Ela não quer andar no meu cavalo Ela só anda de SW4 Chamei uma novinha piru Chamei uma novinha linha piru Fernando de Noronha, já não tenho esse brilho sem você aqui As noites de Goiânia, fica até sem graça, sem você longe de mim Amazônia fica preto e branco, até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador, sem você Você rouba a beleza de qualquer lugar Ou você volta ou eu vou aí te buscar Já tentei fingir tudo, sem você não dá Ou você volta ou eu vou aí te buscar E começou a bater, já vi a galera acompanhada E eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei foi nada Só pensando em te ter Eu até já dei cantar em casa, toda mulherada Procurei novo amor Já que nada deu certo, acho que levou zero De dois teclados quem falou Que é zero bom E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não Chama na pisada Seja só de tiro e teclado Começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei foi nada Só pensando em te ver Até já decantava em classe toda mulherada Procurei novo amor Já que nada deu certo, acho que levei um zero O loco do quem falou Zero bom E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Joqueiro sem cavalo não derruba pois no chão Eu sem você não dá não E cajueiro não dá coco, coqueiro, coqueiro Eu sem você não dá não E sem cavalo não derruba pois no chão Eu sem você não dá não Chama na ponta, coqueiro Bora, vaqueiro Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me disse Sai pra lá pé de cana e só sai de mil cem Ela me disse Sai pra lá pé de cana e só saio de mil cem Novinha, você é tudo o que eu quero Novinha, você é tudo o que eu quero Mas ela me disse Eu só saio de camaro amarelo Mas ela me disse Eu só saio de camaro amarelo Novinha, eu tenho um avan de vermelho Fama de pegador Novinha, eu tenho um avan de vermelho Fama de pegador Novinha, se eu te pegar eu te dou O meu amor Novinha, se eu te pegar eu te dou O meu amor O meu amor O meu amor Novinha, não tem lã de roubo e nem dá de rã Novinha, não tem lã de roubo e nem dá de rã Novinha, ai se eu te pego, pá, pá, pá Novinha, ai se eu te pego, pá, pá, pá Novinha, tem um avan de vermelho, fama de pegador Novinha, tem um avan de vermelho, fama de pegador Novinha, se eu te pego, eu te dou o meu amor Novinha, se eu te pego, eu te dou o meu amor A vida do vaqueiro é desmatelada É das vaquejadas, não tem taídeo Praticando um esporte, querem tradição Eita, a vida doida é só do vaqueiro A vida do vaqueiro é desmatelada É das vaquejadas, não tem paradeiro Praticando um esporte, querem tradição Eita, a vida doida é só do vaqueiro Chegou o fim de semana, eu vou pra vaquejada Esse é meu esporte, é minha tradição Separa os meus cavalos que tão bem zerados Pra botar no gado e derrubar no chão Mas quando chega a hora de dançar forró Pega a moderada e não fique só Mas quando me perguntasse o tempo inteiro Como é que eu vou deixar minha vida de vaqueiro A vida do vaqueiro é desmatelada É das vaquejadas, não tem paradeiro Praticando um esporte, querem tradição Eita, a vida doida é só do vaqueiro A vida do vaqueiro é desmatelada É das vaquejadas, não tem paradeiro Praticando um esporte, querem tradição Eita, a vida doida é só do vaqueiro Chegou o fim de semana, eu vou pra vaquejada Esse é meu esporte, é minha tradição Separa os meus cavalos que tão bem zerados Pra botar no gado e derrubar no chão Quando chega a hora de dançar forró Eu pego a mulherada e não fique só Quando me perguntasse o tempo inteiro Como é que eu vou pegar minha vida de vaqueiro A vida do vaqueiro é desmatelada É das vaquejadas, não tem paradeiro Praticando um esporte, querem tradição Vida de vaqueiro A vida do vaqueiro é desmatelada É das vaquejadas, não tem paradeiro Praticando um esporte, querem tradição Eita, a vida doida é só do vaqueiro Música Música